Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Seguinte, pessoal, eu tô hoje aqui, um dia bem chato pra fazer um vídeo bem chato, que eu não queria tá fazendo, cara. Tô com o Toadão, dá um ei, Toadão. Salve. Mas seguinte, guys, sim, eu tomei um exposed, cara. Eu tomei um exposed de um youtuber aí com mais ou menos mil inscritos aí, que eu não vou falar nome, porque eu não quero nem divulgar esse filho de uma... tá ligado aqui. Foi o seguinte, guys, alguns dias atrás, já faz uma semana que esse cara tá me enchendo o saco, mais do que isso já, tá? Esse cara tá me enchendo o saco, falando que vai fazer um vídeo me dando exposed. Por quê? Simplesmente por eu ter feito um vídeo ano passado, que ele falou que eu fiz uma fake tatu do CSGO.net pra ganhar dinheiro, e eu excluí o vídeo depois pra ninguém lembrar. Isso foi o que ele falou. Manos, pra quem não sabe, eu tenho uma tatuagem de CSGO.net que eu fiz ano passado, sim, em abril do ano passado. Mas eu tomei strike no YouTube, e o YouTube derrubou o meu vídeo, beleza? Pra quem não sabe, o YouTube derrubou mais de 500 vídeos do meu canal. Quem é antigo, tipo, todão, tá ligado nisso, e tipo, manos, eu não excluí o vídeo. O YouTube excluiu, eu tomei vários strikes, já saiu, foi muitos vídeos excluídos, cara. E, mano, seguinte, sem muita enrolação, a tatuagem, que é a fake tatuagem, que ele falou que eu fiz o vídeo e não tenho mais ela, tá aqui no meu braço, tá? A tatuagem tá aqui, ó. Bota aí, vira direitinho. É ruim de virar, é ruim de virar até, ó. Pode passar a mão aí, porque... Aqui, ó, passa a mão, ó. É tinta, é tinta. Deixa eu pegar uma faca aqui, ó, peraí. Ó, ó, é tinta, tá vendo? É tinta, ó. Ó, tá vendo? Caralho, até estraguem o negócio aqui, tá vendo? Ó, não é, não é, é de verdade, é de verdade, não arranca, não sai, não sai, não sai, tá vendo? Não sai, vai sair meu sangue, mas não vai sair a tatuagem. Então, mano, você, seu babaca, que tá querendo ganhar a vida em cima dos outros, tá querendo... Nem ganhar a vida porque eu não sou famoso, mas você tá querendo criar treta. Tá querendo atrapalhar o trabalho dos outros, cara? Eu quero que você se foda, beleza? E é só um aviso. E, mano, eu vou mostrar pra vocês aqui, aproveitar que esse vídeo foi excluído. Pra quem não sabe, eu fiz essa tatuagem com um corasteiro tatua no passado. Eu tô só esperando, pra quem não tá sabendo, eu tô mudando de casa esse mês, porque o próximo mês aí eu tô lá me arrumando. E assim que eu mudar de casa, terminar de uns gastos que eu tô tendo aí, que eu vou ter que comprar móvel, um monte de coisa, eu vou fazer uma nova tatuagem e eu, sem dúvida, vou lá no corasteiro pra fazer. Eu pretendo fechar esse braço aqui completo com tatuagem, beleza? E deixa eu aí mostrar pra vocês. A minha tatuagem, eu não consegui os vídeos, beleza? Porque faz muito mais de um ano, então não tem no WhatsApp mais. Mas ela foi feita ao vivo no Instagram do corasteiro, cara. Porque ele faz live fazendo essa tatua. Então, guys, aqui tem todo... Ó, os vídeos tá aqui, só que não carrega, beleza? Tem a foto da época do dia que eu tava fazendo, tem tudo certinho, cara. Se você... Acho que não sei se lá no Instagram deles tem os vídeos ainda, mas é um ano atrás e como ele posta muita coisa, vai ser bem difícil de achar. Eu não vou abaixar muito, porque tem foto de tatuagem na bunda aqui e é perigoso o YouTube, tá ligado, né? Mas, cara, foi feita ao vivo a tatuagem lá no corasteiro, beleza? Então tem foto, tem tudo, cara. Não tem por que passar fake, eu não excluí o vídeo, cara. Eu não excluí o vídeo, o YouTube excluiu... Eu nunca excluirei um vídeo desse, cara. Até porque esse vídeo, pra quem lembra, na época, o Swart tinha uma pata de 50 dólares, uma Hutts, uma Safari Mesh, até hoje eu lembro, beleza? Nos comentários. Esse vídeo não pegou muita view, eu esperaria que pegasse mais, porque o YouTube bateu nele, deu strike. E por que o YouTube deu strike? Porque na época, pra quem lembra, eu usava a intro do... Eu não posso falar o nome, .net lá, que é um site de apostas de times e ele não é permitido no YouTube. Então eu perdi os 500 vídeos por causa daquele site, que eu tinha o que chamava PreRow, que é uma propaganda que aparecia nele, certo? Então, mano, esse vídeo foi mais pra mostrar pra vocês sobre o MaxPose, de como que eu sou mentiroso, como que eu fiz uma fake, como que eu fiz uma fake tatuagem que nem existe esse daqui, ó. Que é permanente, né? Não tá no meu braço, esse daqui é tinta, tá? Esse daqui é tinta, esse daqui não existe, beleza? Esse daqui que vocês estão vendo é uma miragem, eu tô enganando vocês, é edição de vídeo, é efeitos especiais, tá ligado? Efeitos especiais, é estilo Hollywood, tá? Então esse daqui não existe, é de mentira, não fiz tatuagem, beleza? Eu só fiz aquele vídeo pra ganhar dinheiro na época lá, até porque com 300 views eu ganhei 1 bilhão de dólares em AdSense do YouTube, beleza? Tá? Então, mano, é isso, cara. Brincadeiras à parte, agradeço aí quem assistiu, deixa o like, se inscreva. E outra coisa, já, os caras que falam aí, vão falar, fez tatuagem desse bolete, você é retardado? Mano, entenda uma coisa, eu tenho algumas tatuagens na minha vida, isso daí eu já expliquei no vídeo, mas vou explicar aqui. Eu tenho uma tatuagem, tem essa daqui, eu tenho uma tatuagem no ombro aqui, eu tenho algumas outras tatuagens. E essas tatuagens que eu tenho aqui, eu fiz em momentos ruins da minha vida, sempre que eu tava num momento ruim da minha vida, eu metia o couro e se fazia uma tatuagem. E a tatuagem do CSGO.net, eu tava num momento bom da minha vida, num momento que eu tava conseguindo me reerguer, e eu falei, vou fazer uma coisa, tá ligado? Um dia se eu me arrepender, eu não vou me arrepender, porque nada que eu faço eu me arrependo, tipo assim, tatuagem. Eu gosto de tatuagem, pra mim eu gostei de tatuagem. Mas se um dia, eu não sei, eu me arrepender, eu coloco algo por cima, faço outro por cima, mas eu não vou me arrepender, beleza? Daí não se preocupem, eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu faço. E, manos, é isso. A única tatuagem que eu me arrependi até hoje foi essa daqui, porque ficou torta, porque eu tava tremendo, mas mesmo assim eu não tirei ela, e eu podia ter tirado se eu fizesse, beleza? Então é isso, guys. Valeu, falou, fui. E, manos, é o seguinte, é... Lembrando que todo vídeo que tá tendo código 3 do Aline Espondido, esse vídeo tem. Tá em algum lugar aí, pode ter aparecido ali na coberta, aqui no meu óculos, em algum lugar aí, escondido, apareceu em algum momento. Fiquem de olho, hein? É nóis. Não, tchau, tadão. Falou. E... Obrigado por assistir o meu Exposent, que o youtuber lá de... alguns... Merrequinha, sem futuro. O youtuber de algumas... carácter duvidoso, né? Ele tentou me dar o Exposent aí. Então, cara, parabéns você aí, você vai crescer muito assim. Você já atacou outros youtubers bem maior que eu. Eu acho que como eles não tiraram bola, você quis atacar um youtuber menor pra ver se você ganhava... Se eu te dava bola, né? E o azar, eu não vou nem falar seu nome aqui, então ninguém vai saber quem você é, cara. Triste, mano. Deita no traseiro e chora. Deita no traseiro e chora, velho. Na moral, é nóis. E, pessoal, antes que eu me esqueça, mano, se lembrando a vocês, código amigo tá ativo, os brindes que estão tendo aí, cara. Hoje vai ser vídeo do... Hoje ou amanhã, eu não sei porque esse vídeo tá saindo tarde, 8 horas. Já acho que vai ser amanhã o vídeo do novos brindes, beleza? Muitas propostas sendo enviadas aí, propostas pendentes. Entrega o mês todo, entrega na Twitch, entrega aqui do YouTube, do código amigo, né? Comprei novas skins, vai ter novos brindes, bastante skins aí entrando, saindo, muitas skins. E, mano, é o seguinte, fiquem de olho nas trades aí, cara. Pode utilizar quantas vezes quiser, fazer formulário quantas vezes quiser. Além de ganhar 35% de bônus aí no depósito, você ainda ganha 15% a mais colocando o SES GONET no NIC, ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15, 100 dólares, você ganha 150, 1 dólar, você ganha 8,50. 50% em cima de tudo que você depositar, ainda 25% de desconto nas caixas, ainda ganha um brinde de 12,50 reais, que é do meu formulário que você faz aí na descrição, que é esse brindezão aqui que eu vou mostrar pra você. Então, mano, você já sai no Profit, não tem outra. Você pode depositar... Já sai no Profit com o crédito. Exatamente, você pode depositar aqui, via cartão de crédito, internacional, lembrando. Boleto, skin, tudo. Skin, aqui você deposita via boleto, G2A você deposita via cartão de crédito nacional, transferência bancária que cai praticamente em duas horas, uma hora, e não tem taxa nenhuma na transferência bancária, beleza? Mas, então, muito ótimo. Corram e aproveitem. É nóis. Valeu!